Fala pessoal, mais um podcast aqui, hoje o papo vai ser muito musical, eu tô aqui com a dupla feminina que canta demais, a Jéssica e a Juliana, sejam bem-vindas. Muito obrigada William, prazer enorme estar aqui, viu, com essa galera aí que entende muito de segunda voz, né? Oi, oi, oi. Obrigado pela honra da presença de vocês aí, por ter aceitado o convite, obrigado mesmo, sejam bem-vindas. E vamos lá, eu conheci vocês ainda pequenas, aparecendo aí, acho que na internet, eu acho que eu vi vocês na TV Aparecida, não sei se era pequena ou novinha, mas eu lembro que faz um tempo já. É, TV Aparecida já tem, vai fazer quase 10 anos, né? Mais de 10 anos, a gente foi lá a primeira vez em 2012. Nossa, é verdade, tem 12 anos já que a gente vai na TV Aparecida, então por isso que todo mundo tem essa sensação, ah, eu conheço vocês desde pequenininha na TV Aparecida. Na verdade, é pequenininha. É, a gente era mais novinha, né? Faz um tempão já. Mas naquela época já deu aquela coisa de viralizadinha na internet, já? É. Não era tão forte, mas já rolou, né? É, aquela época, assim, acho que era mais fácil, né, da gente viralizar, ter o trabalho visto, e justamente a internet, né, foi o que levou a gente até lá, até outros programas e tal. Foi bem nessa época mesmo, a gente começou a postar muito. Já tem alguns vídeos da TV de milhões de visualizações, né? Ah, é? O vídeo da primeira vez que a gente foi na TV Aparecida, ele é muito viral, cara, todo mês ele tá ali, passa de 100 mil visualizações por mês, assim, é uma coisa de louco. Caramba. Ele é... Mas não tá no canal de vocês? Tá, tá no nosso canal. Olha, que legal. Nosso canal, é muito engraçado, velho. É, essa pessoa posta e vai, é, o canal não sei do que, eu me realiza e acaba não ver o seu canal. É, acontece isso também. Mas com a gente, a gente deu sorte, que a gente postou lá e até hoje ele tá rodando. Porque aconteceu isso com o, na época do Iago e Santiago, né? Sim, bastante. Que eles estouraram com as imitações e nem eram no canal deles. Sim, cara, verdade. Aquela época muita gente postava, assim, sobre eles, eu acompanhei também. E ali, o nome era outro, né? É, exato. Já é o terceiro nome, né? Eu tava dando uma olhada lá, tipo, pra mim era antes, era Jéssica e Jennifer. Mas tinha Jéssica Santos e Jennifer. Isso, mas lá atrás ainda, quando a gente foi na TV Aparecida, era Jéssica Santos e Jennifer. A gente mudou pra Jéssica e Jennifer em 2017. É, 2017. Aí mudamos pra Jéssica e Jennifer. Porque aí a gente entrou no escritório e o escritório falou, esse nome tá muito grande, não vai dar não. Jéssica Santos e Jennifer. É, Jéssica Santos e Jennifer. Mas, cara, é que a gente veio da geração que tinha Zazé de Camargo e Luciano, né? Tinha um monte de gente com o nome composto, então naquela época era normal. Mas aí a gente foi modernizando, né? Mudamos pra Jéssica e Jennifer. E aí, em 2019... Mudamos pra Jéssica e Juliana. Mas você tinha, nesse caso, tem algum motivo dessa... Foi por questão de... Marca, né? De direito autoral. Direito autoral não, direito da marca mesmo. Marca mesmo, de patente. Tinha algum desse nome? Tinha. Nossa. A gente teve um probleminha aí com a marca, mas aí a gente logo já resolveu, já registrou o nosso nome. E foi até melhor, porque Juliana é mais fácil, ninguém erra. Jennifer era o nome que todo mundo errava. Jennifer, Jennifer, Jennifer. Cara, todo mundo errava, ninguém acertava o nome dela. Aí depois virou Juliana, simples, objetivo e pronto. Mas era uma dupla que tinha com esse nome? Isso. Nossa. Mas é engraçado que eu pesquisei Jéssica e Jennifer e não achei essa outra dupla, não? Ah, então... É, não registra lá, né? No INPE, né? Só não registra, né? Não, é, talvez não tenha uma expressão, né? No INPE não deu certo. Aí a gente registrou a Jéssica e a Juliana e deu tudo certo, graças a Deus. Bom, então isso faz mais ou menos 12 anos de quando vocês apareceram na televisão, né? Sim, isso. Sim. Esse ano faz 12 anos. 12 anos. No caso, já tava rolando o sertanejo universitário, né? Dava. Tava, já... O sertanejo universitário começou ali em 2005, mais ou menos. É, quando a gente tá em São Paulo. É, em São Paulo, 2005, por aí. Então já tava rolando, já. O aniversário lá em 2006, 2007, começou... Tanto que a Marice de Rodolfo tem 15 anos, né? É, aquele álbum, aquela música lá é de 2008. É, 2008. O forte mesmo, o aniversário, começou em 2008. 2008, mas você já vem antes disso? Antes. Antes disso. Antes disso. Caramba. A dupla mesmo, a gente começou a cantar em dupla em 2003, né? 2003. Quando o nosso irmão nasceu em 2003. Pô, 20 anos? 21 anos, cara. 21 anos, cara. 21 anos. 21 anos. A gente fala assim, o pessoal assusta. O que é isso? Mas a gente começou muito criancinha, né? Mesmo assim. Então, ela tinha 5 pra 6, né? Eu tinha 9 pra 10 ali, mais ou menos, nessa época. Então, ela tinha 5 pra 10 ali, mais ou menos, nessa época.